Ah, o Cravo e a Rosa, uma das melhores novelas dos últimos anos na TV brasileira. Pois é, foi ao ar inicialmente no ano 2000, mas essa história conquistou o Brasil. Petrúquio, Catarina e companhia. Então vamos saber dos atores que faleceram? Curte, comenta, bloco social o Cravo e a Rosa começando. Oi gente, pois é. Muita gente jurou e amou essa novela para o resto da vida. Pois é, a história de Valsir Carrasco com Adriano Esteves vivendo a Catarina e Eduardo Moscoves vivendo o Petrúquio conquistou o Brasil no ano 2000. 22 anos se passaram e infelizmente a gente perdeu grandes atores que participaram dessa história. Vamos conferir e matar a saudade? A gente começa por Castro Gonzaga, que deu vida ao Dr. Oswaldir. Ele faleceu aos 89 anos em 2007 de falência múltipla. O Profeta, Cobras e Largatos, Bang Bang e Alma Gêmea foram alguns de seus grandes trabalhos na TV e foram muitos. Teve também Cláudio Corrêa e Castro, que deu vida ao Normando Castor. Foi uma participação especial. Ele faleceu aos 77 anos em 2005 de problemas cardíacos. Vale tudo, hipertensão, zorra total, chocolate com pimenta e alguns, muitos trabalhos fizeram esse cara brilhar na TV. Eva Todor era a Dona Josefa, a sogra do Cornélio, o Neila Torraca. Ela faleceu aos 98 anos em 2017 de causas naturais. Salve Jorge, as brasileiras, top model, foram muitas histórias dessa mulher maravilhosa. Henrique César deu vida ao Ursulino em O Cravo e a Rosa. O ator faleceu aos 84 anos em 2018, vítima do câncer. Babilônia, Guerra dos Sexos, O Profeta, A Vida da Gente foram também alguns dos trabalhos desse cara brilhante na TV brasileira. Atuou muito no teatro. Isaac Bardavi era o Felipe Sberto. Ele ficou mais famoso como a voz do Wolverine, a voz do Esqueleto do Rimin. O ator faleceu aos 90 anos em 2022 de problemas pulmonares. Carceleiros, 2021 foi seu último trabalho. Ele fez totalmente demais, escravizaura e mais. Nelson Xavier faleceu aos 75 anos em 2017, vítima de câncer. Ele deu vida ao doutor Caio. Babilônia, 2015, Joia Rara, Gabriela, A Favorita, foram alguns dos seus muitos trabalhos na TV. No cinema, ele deu vida ao Chico Xavier. Para encerrar, Nildo Parente, que deu vida a um político na cidade de São Paulo, em O Cravo e a Rosa. Faleceu aos 75 anos em 2011, vítima de AVC. A Lei e o Crime, Luz e o Sol, Paraíso Tropical, Amazônia, foram alguns dos seus muitos trabalhos para TV, Globo e outros canais. E aí, gostou de relembrar um pouco de O Cravo e a Rosa? Então não esquece, curte o canal, se inscreve, compartilha, manda seu recado, seu comentário já. Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Um beijão, tchau, tchau.